Música Pesci captura mana Ida desconfiasimo pacote marihuana nebe importa, o se ira eleor. Polis Nasional Serviço de Investigação Criminal captura cidadão Ida o inicial ADCA Tinha atluras em Tolo e a Porto Dili, o dia de detenção e a cela detenção comando PNT Lili Durante horas que atluras em rua, Moloch submete o primeiro interrogatório. Atenção, o autoridade alfandega do Polis Nasional Timor-Leste. O controle da cooperação do serviço Ida o autoridade alfandega do Polis Nasional Timor-Leste O serviço de investigação criminal, o controle da examinação, o extrai, o material Ida o percisa, o atenção, onde o label circula, onde afeita a vida da comunidade, Liliu, o futuro foi ensaio para Itania Rai e Dané. Afeita, o controle do Sassan e o mesmo desconfia, E estamos identificando o Sassan e o mesmo, mas a foto do Sassan e o mesmo, no momento Ida o quedas. E temos o serviço de investigação de Polis Nasional Timor-Leste, no nosso autoridade alfandega do Amuto, que é o sistema de investigação de Polis Nasional Timor-Leste, no nosso estado de Polis Nasional Timor-Leste, O pacote da idade dos estrangeiros, o cidadão da idade do código ADCA, idade de 43 anos. O pacote da idade do processo de examinamento é mais que a idade do início é mais que a idade da idade do marihuana. O pacote da idade do marihuana importa a Irlandia e a área marítima. Na polão sever, Xemén.